A leitura de hoje é o Salmo 117, que é o menor capítulo da Bíblia. Tem apenas dois versículos. Então vamos ler o capítulo todo. Louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Nesta leitura, aprendemos que Deus é constantemente fiel e amoroso conosco, e além disso, Ele cumpre suas promessas. Este Salmo nos ensina que Deus pode fazer coisas extraordinárias em nosso favor. Se Ele quiser, Ele faz. E na leitura de hoje também aprendemos que Deus quer o seguinte de nós, que nos entreguemos a Ele, para que Ele possa cuidar de nós do jeito que Ele gostaria de cuidar, e não do jeito que nós achamos que Ele deveria cuidar. Oremos sobre isso? Obrigado, querido Deus, pela bênção do Teu cuidado, e pela bênção da segurança que o Senhor oferece a cada um de nós. Ajude-me a confiar no Senhor totalmente e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amigo e amiga, não sei os compromissos que você tem hoje, mas uma coisa eu sei. Deus quer acompanhar você e Deus quer abençoar você. Por isso, ouça sempre a voz de Deus. Deus quer abençoar você e Deus quer abençoar você.